Está começando mais um Wall Street Cast, aqui direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. E hoje é uma edição especial. Eu tive a honra de receber o ex-presidente Michel Temer aqui no nosso estúdio. Inicialmente foi um papo agendado para o Manhattan Connection, mas o papo ficou longo e foi muito bacana. E eu resolvi, logicamente com a anuência do presidente, em divulgar isso também no meu canal. No Manhattan a gente exibiu ali cerca de 20 minutos e no entanto foi um papo de mais de 45. Então eu queria que vocês pudessem acompanhar na íntegra. A gente falou sobre vários temas, sobre os 30 anos do Real, a polêmica do STF e até sobre a possibilidade de ele voltar para a cena política. Espero que vocês gostem. Agradeço o carinho de sempre e a audiência. Se você ainda não segue o canal, agora é a hora. E deixe seu like. Presidente, muito obrigado pela oportunidade, por essa conversa. E eu tenho aqui alguns temas que eu diria que são macro. Eu acho que uma oportunidade como essa eu tenho que aproveitar para a gente conversar em um espectro amplo. Pois é. E eu acho que o primeiro, e já que a imensa maior parte das pessoas que nos acompanham, é a indústria financeira, são empresários. Eu queria saber do senhor qual a visão da situação econômica do Brasil. Porque sempre se soube que um governo de esquerda tende a ser maior, querer gastar mais. Mas o Brasil, comparando, verbalizando de uma forma muito simples, uma pessoa que nos assiste, se a pessoa ganha 10 mil reais, ela tem que viver com 10 mil reais. Se ela viver com 11 ou com 12, ela vai estar se endividando. E uma hora essa conta vai chegar. De uma certa forma, é a mesma realidade do Brasil. E esse governo, ele assume, e mais uma observação, e se eu ganho 10, não é que eu tenho que viver com 10. No fundo, eu deveria viver com 8. Porque eu tenho que guardar 2. Porque uma hora eu posso estar desempregado, alguma coisa pode acontecer. A única certeza que a gente tem na vida é que os imprevistos aparecem. E o país não vem fazendo, vamos dizer, esse preceito básico. Como o senhor vê isso? Na primeira observação que eu faço, ao tempo em que cumprimento a você e a todos, é a seguinte, quando nós estabelecemos o chamado teto para os gastos públicos, porque faço um pequeno corte em economia e em direito, muitas vezes as pessoas complicam os conceitos. Eu tendo a simplificá-los. E para simplificar a ideia do teto para os gastos públicos, é essa a ideia que você acabou de expor. Ou seja, ninguém pode gastar mais do que aquilo que ganha. O Estado também não pode gastar mais do que aquilo que arrecada. Por que é que não pode gastar mais o cidadão comum, no exemplo que você deu? Se ele gastar mais e ficar devendo cartão de crédito, ou tiver que levantar financiamento, ele vai pagar juros. E o juro é uma coisa que você paga e desaparece. Não traz nenhuma outra vantagem para você no cotidiano, no dia a dia. Assim também o Estado, no geral e no particular o Estado brasileiro. Se você tem uma dívida pública muito grande, você paga juros. Juros vão embora, você não aplica em absolutamente nada. Então, a primeira ideia do teto público passou precisamente por esse exemplo frugal. Ou seja, ninguém pode gastar mais do que aquilo que arrecada. E é o caso do Brasil. Você veja que interessante, eu dou exemplos concretos, numéricos, para ficar apenas na teoria. Quando nós fizemos o primeiro orçamento, isso logo em 2016, quando eu assumi o governo, em 2016, o déficit inicial era de 179 bilhões. Enorme. Enorme. Inclusive, se o senhor me permite, o senhor pegou o Brasil na pior crise da história dele e entregou em ordem. Peração a Deus. E, aliás, muito a propósito, basta dizer que o PIB era negativo em quase 7%. Um ano e seis meses depois, em face das reformas todas que nós fizemos, e que certamente, seguramente, vamos comentar como estamos comentando, o PIB passou a ser positivo em 1,8% um ano e seis meses depois. E aí entra a história do teto para os gastos públicos. Que, no primeiro momento, dizia eu, era de 179 bilhões, uma dívida. No segundo momento, o segundo orçamento, foi de 139 bilhões. No terceiro, 119 bilhões, quando entregamos para o governo Bolsonaro. E, é interessante, aplicando-se ainda o teto, ela caiu para quase 60 bilhões. Você imagina o que são 100 bilhões a menos em pagamento de juros. Se você não paga juros, significa que você está reservando dinheiro para o país, na verdade. E isso deu resultado. E partindo, como disse a você, desse exemplo trivial. Ninguém pode gastar mais do que aquilo que arrecada ou que ganha. Isso deu certo. Confesso a você que deu certíssimo até. Porque, veja, eu acabei de dizer que uma das reformas fundamentais, e eu digo fundamental, interessante, politicamente, ela é problemática. Porque, quando você tem um teto para os gastos públicos, o presidente não pode, o presidente da república não pode usar muitos recursos para medidas, digamos assim, populares, né? Ou popularescas, melhor dizendo. Que seja em favor do povo. Muito bem. A popularesca é aquela que parece que cria uma vantagem, mas traz um prejuízo posterior para as pessoas. E, de igual maneira, você sabe que ela também, quando você reduz a possibilidade do gasto, isso tem uma certa resistência no Congresso Nacional. Porque, muito legitimamente, os parlamentares vivem também, até eleitoralmente, das verbas que mandam para os estados, para os municípios. E você veja, e aqui eu tributo a credibilidade do meu governo. Você sabe que o teto para os gastos públicos foi aprovado na madrugada de um feriado. Por que eu digo isso? Eu fui parlamentar 24 anos, três vezes o presidente da Câmara, os deputados, porque, no geral, quando você tem um feriado, dois dias antes as pessoas vão para as suas bases eleitorais. Eles ficaram lá para aprovar o teto e aprovar às quatro horas da manhã, volto a dizer, de um feriado. E deu resultado. Agora você me traz para os dias atuais. E para os dias atuais, o que eu verifico, em primeiro lugar, faço aqui um comentário. Todo governo que chega, de alguma maneira, quer desvalorizar os governos anteriores. O que é um hábito triste no Brasil, porque cada governo, no seu período histórico, fez alguma coisa útil. Teve equívocos, mas fez alguma coisa útil. E no Brasil, nós temos a mania de desmoralizar os governos anteriores. Pois, muito bem, o que se falou logo no início desse governo, vamos acabar com o teto do Temer, que o Temer estabeleceu, e criar o chamado arcabouço fiscal. Você sabe o que é o arcabouço fiscal? Digo eu, é o teto readaptado. Porque o arcabouço, agora significa, você só pode, no próximo orçamento, incluir a inflação do ano anterior, que era o meu sistema do teto, e parava por aí, mas acrescentaram, além da inflação do ano anterior, de 0,5% a 0,6% da receita líquida, 2,6%. Então, é um teto readaptado. Ou seja, a ideia do teto ainda subsiste. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, você pergunta, será que a economia vai caminhando no Brasil? Como é que as coisas vão? Você sabe que eu tenho que lançar uma mensagem de otimismo, não é? Para os nossos investidores nacionais, investidores estrangeiros, o Brasil, ao longo do tempo, passou por várias crises, crises políticas, econômicas, sociais, e superou todas as crises. Então, digamos assim, não se pode, com isso, desvalorizar a ideia do investimento produtivo no país. Mas não podemos negar uma circunstância. Até agora, um ano e pouco passado do governo atual, ainda se critica o fenômeno econômico. Ainda há poucos dias, o Armínio Fraga fez uma, deu uma entrevista, dizendo que as coisas não iam indo bem, não iam indo bem na economia. Eu confio muito na presença do Haddad. Eu vejo que ele faz o possível no Ministério da Fazenda, mas há resistências. Porque há uma tese... Isso quer dizer, mas parece que ele é... Não que ele é sozinho nisso, mas a resistência parece que vem sendo maior. É. Começando pelo próprio presidente atual. Em face de uma ideia, com a devida licença equivocada, de que quanto mais você gastar, melhor para o povo. Não é verdade. No fundo é o contrário. No fundo é o oposto. O oposto. A longo prazo é o oposto. Claro, porque ela gera inflação. E a inflação, diferentemente do que se pensa, é contra os pobres. Sim. Não é a favor dos pobres. Os ricos ganham com isso. E é uma análise equivocada. Eu vejo isso com muita franqueza. Eu digo isso, aliás, com muita franqueza. Porque, na verdade, foi uma tese do nosso governo em eliminar a inflação. Nós pegamos uma inflação de dois dígitos e entregamos com 2,75. E os juros também caíram. E os juros caíram de 14,5% para 6,5%. Isso tudo, estou dizendo, estou falando do governo de 2,5%. Não é de quatro anos, nem de oito anos. Por quê? Porque nós tivemos muito cuidado com os gastos públicos. E acho que este governo tem que pensar um pouco na redução dos gastos públicos para eliminar a dívida pública. E aí, naquele momento, o senhor não pensou em se candidatar? Não foi possível estruturar uma situação para que isso acontecesse? Você sabe que, com muita naturalidade, interessante, na medida que nós fomos tomando essas medidas econômicas e outras tantas que foram tomadas por reformas fundamentais para o Estado brasileiro, é claro que poderia caminhar para a reeleição. Mas eu confesso que não pensava nisso. E até interessante, como eu não tenho... Eu fiz minha vida pública muito individualmente, no meu partido, mas muito individualmente. Eu não tenho, por assim dizer, militância política por trás da minha figura. como tem o PT, o PSOL, e agora tem o bolsonarismo. Eu não tinha isso. Mas as coisas iam indo de uma maneira que as pessoas começaram a dizer, olha, você pode ser candidato à reeleição. Mas eu registro um fato aqui, viu, Bruno, que é interessante. Logo no início do meu governo, eu fiz uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, e um dos integrantes pediu a palavra e disse, presidente, aproveite a sua impopularidade e faça o que o Brasil precisa. O que ele quis dizer é o seguinte, como você não está pensando em reeleição, toque em pontos que quem está pensando em reeleição não toca. Por exemplo, direito de trabalho, prevenção social, são verdadeiros vespeiros. Então, quem tem, digamos assim, pretensão eleitoral, eleitoreira, não mexe nesses temas. E eu gravei muito aquilo. Eu disse interessante. E daí a ideia do teto, daí a ideia da reforma trabalhista, daí a ideia da reforma da Previdência, que nós conseguimos levar adiante com muita tranquilidade. E aí, mais uma pergunta, uma curiosidade pessoal minha. Como que o senhor conseguiu articular, porque a minha comparação é, hoje em dia, os últimos governos passaram a ter uma necessidade enorme de conceder muito para trazer o centrão, para conseguir ter maioria e para as coisas caminharem. Mas eu não me lembro, na gestão do senhor, sei que nem tudo passava fácil, não é simples, né? Mas a articulação me parecia mais simples e fácil do que atualmente. Procede? Eu tinha uma vantagem. Eu tive 24 anos de mandato parlamentar. Primeiro ponto, fui três vezes presidente da Câmara, dos deputados. tinham um contato muito próximo com o parlamento, primeiro ponto. Segundo ponto, eu tinha consciência constitucional, ou seja, a consciência de que o executivo não governa sozinho. Quem governa o país é a conjugação do executivo com o legislativo. Por que você precisa do legislativo para governar? Porque você manda projetos de lei, você presidente, projetos de lei, emendas constitucionais, projetos de emendas, medida provisória, você precisa vê-las convertidas em lei, tem que trabalhar para não derrubar o seu veto. Então você tem que ter um diálogo muito frutífero com o legislativo. Essa é uma determinação constitucional. E aqui eu derrubo um equívoco que existe de que o presidente pode tudo. Eu digo pode se tiver apoio do Congresso Nacional. E com muita naturalidade eu fiz um governo trazendo também para a minha equipe muitas pessoas do próprio legislativo. Tive deles uma colaboração extraordinária. E mais, eu impedia qualquer conflito entre os ministros, entre os ministérios. Pode perceber que no meu governo não havia conflito entre os ministérios. Eu dou um exemplo clássico. Você sabe que sempre há uma certa fricção entre o meio ambiente e a agricultura. O que é que eu fazia com frequência? Eu reunia o ministro Zé Sarney, filho, Zé Kian Sarney, ministro do meio ambiente, e o bairro Maggi, que era ministro da agricultura. E quando havia qualquer possibilidade de fricção, nós conversávamos e acertávamos os ponteiros. Então, eles trabalhavam juntos. E mais um dado importante que eu dou do meu governo. Não houve uma questão de natureza grave ambiental no meu governo por causa da conversa entre o setor do agronegócio e o setor do meio ambiente. Por isso que eu consegui, penso eu, levar adiante em pouquíssimo tempo reformas fundamentais para o país. Agora, eu não pensava em reeleição. Agora, outros pensaram, eu confesso a você, pensaram que eu poderia ser candidato à reeleição. E daí você se recorda que houve de fora parte uma oposição política, que é legítima daqueles que perderam o poder, mas uma oposição institucional muito grande. Setores que tentaram me derrubar do governo e tentaram me derrubar para valer, quer dizer, confessavam. Havia um membro da alta cúpula governativa do Ministério Público, era o chefe do meio que dizia, eu apresento uma denúncia contra o presidente, se não der certo, eu apresento outra, se não der certo, eu apresento outra. O que significa isso? Para quem é da área jurídica, isso é uma heresia, porque você não pode falar dessa maneira. Se você apresenta uma denúncia, não dá certo, você apresenta outra, você está fazendo política, você quer derrubar o governo, você não está fazendo uma questão jurisdicional, técnica. E aí entra um outro dado, que é a pessoa sair do seu quadrado constitucional. Se adotou muito no Brasil esta forma dos órgãos e corporações muitas vezes saírem do seu quadrado constitucional. Isto cria problema, porque a Constituição é que dá, a Constituição e a legislação infraconstitucional com ela é compatível, é que dá segurança jurídica ao país. Se cada um começa a agir por conta própria, você destrói as estruturas básicas do país. Eu falaria agora sobre polarização. Só que para a gente falar de polarização, tem uma conexão direta com o governo do senhor, o Supremo, que resultou nisso tudo. então, por favor, me ajude, mas se a gente for simplificar, o PT colocou o país, a gestão Dilma, aqui eu estou dando um parecer absolutamente técnico e não político, a gestão Dilma colocou o país na maior crise econômica que nós já tivemos. O senhor entrou e reestabeleceu os parâmetros, trouxe serenidade, estabilidade, política, econômica, só que o sentimento e o legado, e aí eu dou uma pausa e faço um comentário paralelo. Eu tenho muita dificuldade, eu almoço e me reúno aqui com banqueiros, grandes investidores, gestores de fundo, um dos meus sócios tem relacionamento pessoal com o Paulo, presidente do FED, e às vezes eles me perguntam, e eles podem não, eles acompanham tanto quanto eu, então até mesmo eu como brasileiro tenho dificuldade de explicar porque nem eu consigo entender, eles são no Bruno. Mas o seu atual presidente não era aquele que já tinha sido, estava preso e tinha um entendimento de que realmente um crime existia, então depois ele não está mais, enfim, é muito difícil para alguém que não está lá e mesmo para quem está lá entender toda essa, 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 como essa polarização, não como ela foi se criando, mas essa tamanha instabilidade, simplificando isso, quase que eu diria o seguinte, quem criou o bolsonarismo foi a má gestão do PT e quem trouxe de volta o PT foram os exageros do bolsonarismo e vice-versa, um alimentou o outro e aí se criou esse ambiente de polarização. O senhor concorda em parte ou total com a minha visão? Eu acho o seguinte, você disse uma coisa importante, que é curioso também no Brasil, as pessoas não votam mais a favor, as pessoas votam contra, então quando o Bolsonaro foi eleito foi porque não queriam o PT e o Lula. Não queriam o PT. Não é verdade? E agora, convenhamos, quando votaram contra o Bolsonaro, embora a margem tenha sido pequena, também é porque não queriam mais o Bolsonaro. Não é uma coisa curiosa, eu de vez em quando digo com muita lealdade que o Bolsonaro se autoderrotou, porque ele tomou providências que poderia não tomar, a história de ser contra a vacina, por exemplo, evidente que tirou milhões de votos dele, portanto ele de alguma maneira se autoderrotou. Então as pessoas votaram contra o Bolsonaro, não votaram exatamente, pelo menos uma boa parte, a favor do Lula, como no passado não votaram diretamente no Bolsonaro, mas era contra o PT. Este é um mau hábito eleitoreiro que nós temos no nosso país, primeiro ponto. segundo ponto, a questão do Lula ter sido, ele não chegou a ser absolvido, foi uma questão processual, e a questão processual... O que é mais bizarro, é, uma questão processual... Para se explicar, por exemplo, para um americano... Sim, eu entendo. Eu não consigo, eu falo desisto, não consigo. Mas é uma questão processual importante, porque em um dado momento os tribunais superiores se deram conta de que houve um equívoco processual, ou seja, ele foi julgado por quem, ou pela vara, que não poderia julgá-lo, e acho que esta fórmula processual rigorosamente obedecida é importante, porque ela, de alguma maneira, faço aqui um pequeno corte, embora ela gere uma dúvida, uma perplexidade, mas ela dá segurança jurídica. Por exemplo, se a decisão referente a esta questão processual tivesse sido dada logo no início dos fatos, seria a segurança jurídica absoluta, como foi dada tempos depois, quando já se esboçava a possibilidade de uma nova eleição, é claro que criou alguma perplexidade, mas foi uma questão processual que deve sempre ser obedecida. É que, mais do que isso, daí se prescreve, se extingue, tudo o que aconteceu, é o que cria uma percepção para o leigo, o senhor é advogado, formado na melhor faculdade do país, mas para o leigo é muito difícil compreender. Na faculdade do seu avô, não é? Na São Francisco. Bom, eu compreendo, eu compreendo que haja dificuldade para entender essas coisas, mas elas, por mais que sejam, digamos, aparentemente ininteligíveis, mas elas são saudáveis para o sistema jurídico, porque se você deixa a todo momento que processualmente haja uma invasão de competência, não é? Você sabe que as chamadas exceções de incompetência são muito tradicionais no judiciário brasileiro, não é? Você entra numa vara, não é aquela vara, você excepciona, diz, olha, não é esta vara competente. Eu acho que é uma coisa processualmente importante e acho que sob esse ângulo é que nós devemos examinar o país. E o outro ponto que você coloca é da eventual radicalização. Você usou uma expressão minha, porque as pessoas usam, no geral, a expressão polarização. E veja, eu explico, a polarização, para mim, traz a ideia de um confronto de concepções, de programas, de preceitos, de organizações governativas e de ideias. A polarização é fundamental na democracia. Tanto que digo eu com muita frequência que a oposição no sistema democrático é fundamental. Nos sistemas autoritários não existe oposição. No sistema democrático ela é fundamental, na verdade, não é para opor-se ao governo, é para ajudar a governar. Porque no sistema democrático a oposição critica, observa, contesta, aponta eventuais falhas. Por isso que ela é fundamental na democracia. Eu até faço uma pequena observação para dizer que este é o conceito jurídico-concional de oposição na democracia. Não é isto que se utiliza no Brasil. É isto na União, nos Estados e nos municípios. Ou seja, se eu perdi a eleição, o meu dever é destruir quem ganhou a eleição. E com isso eu não colaboro com a governabilidade. Porque eu coloco um tema político-partidário acima dos interesses do país. Você veja, se eu pegar o exemplo da Inglaterra, exemplo clássico, você quando tem um gabinete formado, não é incomum que surja um gabinete das sombras, o shadow cabinet. O que o gabinete das sombras faz? Ele acompanha, é uma espécie de ministério a parte para acompanhar o que a situação está fazendo e para fazer críticas. No Brasil, nós não temos esse sistema. Nós temos o sistema jurídico-constitucional que eu estou aqui apontando, que não é, lamentavelmente, utilizado. E aí, é que surge a história daquilo que nós estamos chamando de radicalização. A radicalização significa que há quase uma crueldade no sentido de situação e oposição. As pessoas litigam entre si no plano pessoal, quase no plano físico. Você vê brasileiro contra brasileiro, instituição contra instituição. Isso não é útil para o país. E eu falo isso até com certo, aparentemente, alguém me disse, o Temer está sendo ingênuo, não adianta você pregar essa fórmula, porque ninguém topa, ninguém aceita essa fórmula. Eu digo, mas é a fórmula constitucional. E a Constituição, na verdade, Bruno, ela traz, eu me permito dizer aqui, ela traz qual é a vontade do povo. Não é verdade? De vez em quando me perguntam, o Temer vem cá, você disse que o poder é mandando o povo, está escrito na Constituição, mas onde é que está escrita a vontade do povo? Eu disse, está na Constituição, porque veja, e aqui eu tomo o calendário, em 86, 87, quando se convocou a Constituinte, não foi possível reunir para essa pública 170 milhões de pessoas, 180 milhões, para dizer como queriam reconstituir o Estado. Então disseram aqui, não, eu vou leger representantes, vocês vão representar a minha vontade. Eu fui um deles, eu fui o primeiro, meu primeiro mandato como deputado federal, fui constituinte. O que o povo diz? Se o Temer vai lá, eu represento a minha vontade. Aliás, quem lê o preâmbulo da Constituição, e as pessoas no geral não leem o preâmbulo, o preâmbulo vem de preambular e, portanto, antes de entrar no texto, está dito, nós, os representantes do povo brasileiro, em seu nome, editamos a seguinte Constituição. E quando ela diz isso, Bruno, ela determina, o preâmbulo já termina, o preâmbulo é a vontade política do povo. O preâmbulo diz, olha, vocês vão criar um Estado baseado na ideia da paz interna e internacional. e quando você vai ao texto constitucional, não sei se eu estou me alongando. Não, não. Quando você vai ao texto constitucional, você vê preceitos do tipo seguinte, olha aqui, por exemplo, todos são iguais perante a lei, não podendo haver desse seu sexo, raça, credo religioso, político, etc. Não significa qual foi a ordem do povo para as chamadas autoridades constituídas. E quando chamo autoridades constituídas, eu fui autoridade constituída, fui deputado, fui presidente da república. E por que autoridade constituída? Eu sou secundário. Eu devo obedecer a vontade primária. Onde é que está a vontade primária? Está na Constituição, que é a vontade do povo. Quando ela diz isso, não significa que não vai haver polarização de ideias, polarização de sistemas, de temáticas governativas, porque a Constituição diz logo no artigo 1º que o Brasil é um Estado democrático. E a democracia, volto a dizer, envolve precisamente a contestação, a contrariedade e a controvérsia. Mas não no sistema da absoluta destruição da outra parte. Você tem que combater ideias, combater propostas. E como a gente vai conseguir encerrar essa dinâmica radical que se instaurou, que não é saudável? Fazendo um programa como este, vocês têm mais de 30 anos, vocês divulgam ideias, eu tenho tido oportunidade, graças a Deus, embora tenham deixado a presidência, eu sou chamado muitas vezes para muitas palestras, conferências, etc. Você acompanha aqui no Brasil e no exterior. E eu prego sempre isso. E eu vejo que as pessoas abrem os olhos quando digo essas coisas triviais. São coisas conceituais tão simples, tão singelas, que eu não sei como é que as pessoas não se apercebem disso. Especialmente os dirigentes políticos do país. Eu fiz um governo em que tinha oposição, mas eu diria muito bom. A oposição se opõe, eu governo. Você vê que não houve problemas no meu governo, a não ser aqueles que tentaram me derrubar para impedir que eu tivesse eventualmente a possibilidade que nem me passava pela cabeça de uma reeleição naquela época. Então a resposta, a minha tradução é tem que surgir uma terceira via. O que chamam de terceira via? Mas se a gente está falando de polarização, não pode ser então nem o polo A nem o B. Tem que ser um outro caminho. O senhor acha que a gente vai ter esse caminho e eu emendo e faço uma delicada e respeitosa provocação. E a vida pública para o senhor? É. Não voltaria? É. A vida pública para mim foi muito produtiva, muito fértil, mas eu fiz o que deveria fazer ao longo do tempo nas várias secretarias de Estado em São Paulo, na Procuradoria-Geral do Estado, na Presidência da Câmara, nos vários mandatos, na Vice-Presidência da Presidência da República. Eu já fiz tudo que deveria fazer e acho que tem que aparecer novas lideranças. Criam-se novas lideranças. E eu acho interessante, você sabe que essa radicalização ela está cifrada a muita gente, mas esse muita gente significa o quê? Dois milhões de eleitores? Três milhões de eleitores de um lado? Quatro milhões de um lado e quatro milhões do outro lado? Mas o Brasil tem mais de cento e tantos milhões de eleitores e eu sinto que há muito esse desejo de dizer vamos acabar com essa coisa da crueldade, da radicalização. Vamos tentar debater ideias e isto representa uma grande parte do eleitorado brasileiro. Então, não sei se na próxima eleição se surgiu uma figura que tenha uma liderança, tenha uma presença significativa, tenha também credibilidade. se na próxima eleição não aparece alguém que diz, olha, não vamos nem nesta radicalização nem nesta outra radicalização. Vamos pelo caminho do meio que é o caminho da concórdia. Aliás, os latinos já diziam médio virtus, quer dizer, a virtude está no meio. Então, não é improvável que aconteça isso. E eu acho, olha, eu digo sempre que eu saí da vida pública, mas a vida pública leva tempo para sair de você. não, eu sou muito procurado e quando procurado pelos mais variados setores da vida pública, política, empresarial, empregatícia, empregados, etc., eu vejo que as pessoas querem um pouco isso. É provável que venha a acontecer e se vier a acontecer, eu digo, daí sim, estará se dando cumprimento rigoroso à Constituição Federal. Mas o senhor voltou? Eu não tenho, seria extremamente honroso. Mas você sabe que eu não tenho popularidade para isso? Eu tenho reconhecimento do meu governo. Isso é verdade. Um reconhecimento que, olha, onde vou, onde chego, onde saio, é só aplauso, etc., dizendo, olha, o seu governo, etc., porque nós tivemos coragem de fazer grandes reformas, como disse a você, e reformas que fizemos com um diálogo. Você veja, nós fizemos uma reforma trabalhista. Ora bem, mexer em direito de trabalho é mexer em esperto. Exato. Nós fizemos, mas fizemos da seguinte maneira, Bruno, eu chamei o ministro do trabalho, ele disse, olha, vá, percorra o país, as centrais sindicais, percorra federações de indústria e comércio de serviços, vamos fazer um projeto mais ou menos compatível com todos. Nós levamos seis, sete meses para mandar um projeto para o Congresso Nacional. Você vê que nós fizemos uma reforma trabalhista bastante expressiva, quase radical, não houve uma greve de trabalhadores no país. Sabe fruto do quê? Fruto do diálogo, que é uma coisa indispensável na governabilidade. Você tem que dialogar com o Congresso e com a sociedade. Então, digo eu, nós mexemos no mauspeiro, não saiu uma vespa. Não houve um movimento de rebelião contra isso. E veja que a reforma trabalhista continua em vigor, por mais que se quisesse, se vamos derrubá-la, mas ela continua em vigor, porque ela foi produtiva para o país, especialmente porque ela tenta trazer com a história do acordado sobre o legislado, ela tenta fazer uma certa composição das duas grandes forças produtivas do país, que são o empregado e o empregador. Não é verdade? E isso tem acontecido, tem ocorrido esta harmonia. Porque muitos, em caráter meramente eleitoreiro, pregam muito a, digamos assim, a oposição entre o empregado e o empregador. O empregado está contra o empregador e o empregador contra o empregado. Isso não é útil para o país. Você tem que unir essas duas forças. O senhor enxerga algum possível nome para esse caminho alternativo? Olha, você sabe que essa nova safra de governadores é muito positiva, sabe? Muito positiva. Eu tenho conversado com muitos, tenho estado em congressos juntamente com eles e eu vejo uma nova geração muito adequada. Claro, é difícil dizer agora quem seria o ideal, qual seria o nome ideal. Mas isso vai surgindo com naturalidade. Eu acho que a caminhar nesse processo que nós estamos discutindo aqui, com muita naturalidade vai surgir um nome que represente isso que você chamou de terceira via, mas que nós podemos chamar de candidatura da moderação, do equilíbrio. Ótimo. Não é verdade? Ótima definição. Não é verdade? E se eu quisesse invocar um presidente mineiro de quem eu sou fã, fui fã e sou fã, é o presidente Juscelino, Kubitschek. Você, você é mais jovem, você não se lembra, mas eu me lembro bem. Ele era uma figura que revelava alegria, sabe? De governar, alegria com o desenvolvimento, alegria com a pacificação, alegria com a harmonia entre os poderes e entre as pessoas e entre os poderes. Não é? Ele revelava isso. Isto fez com que o Brasil prosperasse naquela época. Não foi sem razão que ele foi a um gesto também delicado, mas importantíssimo, que era centralizar o Brasil por meio de Brasília. Nessa possível corrida, será que o Tarcísio, nesse momento, é o nome de maior expressão? Eu acho que ele tem uma boa posição, muito aprovado lá em São Paulo. E eu convivi muito com o Tarcísio, porque o governador, porque ele trabalhou ao meu lado, lá no Palácio. Ele é secretário executivo do Moreira Franco e foi um dos principais responsáveis, por exemplo, pelo Programa de Parceria de Investimentos, a PPI. E ele é muito dedicado, muito competente, tecnicamente correto e muito adequado ao falar. Não há dúvida que será o nome. Agora, o que eu sei, ele quer, na verdade, disputar a reeleição em São Paulo. Ele não pensa na presidência. Há um outro, que é o Caiato, governador de Goiás, que já se coloca mais ou menos como pré-candidato. Ele foi meu colega de parlamento durante muito tempo. Também é uma figura de muita presença. Ele iria de muita quilometragem jurídica. política e muito obediente também a preceitos jurídicos. De modo que e há outros governadores, tantos, que estão aí também com boa postura, o de Minas Gerais, o Zema, o Radim e outros tantos que se posicionam muito bem no atual cenário. Então, acho que 2026 vai estar para esse pessoal. Não vai estar exatamente para mim. E o Supremo? O Supremo vem sofrendo um questionamento constante de ter uma atitude em algum grau, uma atitude política. Em alguns momentos, a gente realmente se questiona se essa não tem sido a conduta do Supremo. O Supremo, inclusive, tem sido muito questionado pela população. o senhor tem uma proximidade com alguns ministros. Eu diria que o senhor pode confirmar isso, mas uma das poucas pessoas que tem uma real aproximação com o Alexandre de Moraes, que está envolvido hoje em algumas questões polêmicas, mas não nessa macrovisão que eu digo que é a politização do Supremo. O senhor vê essa politização, sente que o Supremo continua imparcial. Certamente, o senhor vê o questionamento popular. Olha, aí eu devo dizer o seguinte, você sabe que pelo que nós estamos conversando, você vê que eu sou um obediente à Constituição brasileira. E a Constituição brasileira é muito detalhista, é muito pormenorizada. Ela vai a detalhes que as Constituições mais condensadas não vão, deixam para o legislador ordinário. Mas nós não, nós cuidamos de tudo. Até os direitos do trabalhador, por exemplo, férias, testes, eles estão no texto constitucional. A questão da família, a questão do casamento, a questão da previdência social, tudo foi para o texto constitucional. Consequência disso? Duas consequências. Uma primeira é que dá um grande ativismo legislativo em termos de emendas à Constituição. porque como o parlamentar percebe que não pode fazer certas coisas por lei ordinária, ele propõe emendas à Constituição Federal. Você veja que embora a Constituição seja ainda jovem, 35 e poucos anos, você tem mais de 120 emendas à Constituição Federal. Primeiro ponto. Segundo ponto, você tem mais de mil projetos de emenda à Constituição. Com isto, eu quero significar que há um grande ativismo legislativo em matéria de emenda constitucional. Ora bem, aí vem a questão do ativismo judicial. Será que o Supremo tem um grande ativismo? Eu digo ele é provocado, porque como as questões todas do país estão encartadas na Constituição, são levadas todas as questões de... E veja, nós temos ação de declaração de constitucionalidade, ação de declaração de inconstitucionalidade, ação de declaração de defesa dos preceitos fundamentais. Temos o controle da inconstitucionalidade por omissão. Temos até o chamado mandado de injunção, que significa que eu ou você, sabendo que é uma omissão do legislativo, e dizer, bom, no dia que este dispositivo constitucional for regulamentado, eu tenho os direitos tais de quais eu tenho direito ao mandado de injunção e vou ao judiciário. Então, com estas medidas todas que a Constituinte criou, primeiro ponto, que eu acabei de relatar. E segundo, com o detalhismo da Constituição Federal, todas as questões são levadas ao Supremo Tribunal Federal, que é o órgão encarregado no plano federal de dizer da constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis, da agressão a preceito fundamental ou não, da omissão ou não. Então, o que está acontecendo? As pessoas levam muitas questões ao Supremo e a jurisdição é a inerte. Ela só age se provocada e se provocada tem que decidir. E por isso que o Supremo tem que decidir essas matérias todas. Ele não pode se omitir, porque omitir nega um preceito da Constituição que é devido ao respeito à jurisdição. As pessoas têm direito à jurisdição plena. Quando chega uma questão ao Supremo, o Supremo tem que decidir. Por isso que falam muito em ativismo judiciário. Eu sempre lamento dizer isso, mas digo, quem muito provoca o Supremo no particular é a classe política, ou o próprio Executivo ou o Legislativo. Não é incomum que certos setores do Legislativo quando perdem a votação de um projeto lá no Legislativo, depois da sua sanção e promulgação vão ao Supremo para questioná-lo. Volto a dizer, o Supremo tem que decidir. Então, eu não acho que haja exatamente o que se chama se atribui de ativismo judicial. Ele é provocado, tem que decidir. E para encaminhar o nosso papo aqui para um último tópico, vamos falar de coisa boa. Eu acho que a gente tem muito para comemorar com a criação do Real. Eu não tenho nem ideia para onde o Brasil teria caminhado se ele não tivesse conseguido controlar a inflação e ter uma moeda de uma certa forma forte. Ela perdeu 80% do seu valor em 30 anos, mas ainda assim, comparando com economias que tiveram um processo inflacionário constante, trouxe muito mais pobreza e pouco desenvolvimento. Então, hoje, quando eu encontro com André Lara Rezende, toda a turma, Malã, eu sempre os cumprimentos e falo, obrigado, eu cresci, hoje com 44, eu falo, eu cresci, porque quando surgiu a URV, eu estava ali nos meus 14, 15 anos, eu cresci e talvez eu tenha, talvez não, com certeza, o Real contribuiu para que eu pudesse prosperar. O senhor concorda, o senhor participou de perto, estava ali envolvido, estamos comemorando? Eu acho que sim, os 30 anos, estamos comemorando, sem dúvida alguma, você sabe que foi o maior empecilho à inflação, foi a criação do plano real. E você veja quando eu digo que aquela presidente fez uma coisa boa no seu período, isso foi no período de Itamar, Franco, e sendo o ministro da Fazenda, o Fernando Henrique, que depois deu sequência no seu governo a outras tantas reformas, mas acho que nós temos que comemorar. e lamentar que muitas vezes o dólar, por exemplo, aumenta muito de valor em relação ao real. Mas, de qualquer maneira, a contenção da inflação no país foi muito importante por força do plano real. E nessa época o senhor deliberou e votou muita coisa no Congresso. Seguramente. Na instituição do real, o Congresso teve que validar o processo. Claro, eu fui presidente da Câmara duas vezes no governo Fernando Henrique Cardoso, e a terceira vez até no governo Lula. Mas, por isso que eu disse lá no início que o Executivo governa juntamente com o Legislativo. Você acabou de dizer, olha aqui, você votou muitas coisas lá no Legislativo em favor do país e vindo do Executivo. Então, quem governa realmente é o Executivo e o Legislativo, sem dúvida alguma. O senhor gostaria de deixar algum outro recado importante? Eu gostaria, se você me permite, de relembrar nesta oportunidade o desastre lá do Rio Grande do Sul. Um desastre estratosférico, um drama terrível, mas interessante, a partir daí eu registro uma coisa curiosa, a solidariedade. Você sabe que o país todo se solidariza, não só acompanhando os acontecimentos com uma dor profunda, mas colaborando materialmente. O número de medicamentos e de alimentos e outras coisas que estão sendo encaminhadas ao Rio Grande do Sul é imenso. É interessante, eu aqui comigo pensei, esta solidariedade significa o seguinte, que em um dado momento o país poderia também ser solidário politicamente, em face daquelas coisas que eu disse. Você pode ter divergência, etc., mas ter uma solidariedade em nome do país. É o que dizia Juscelino. Muitas e muitas vezes você pode ter conflitos ideológicos internos, mas aos olhos do exterior você tem que mostrar uma nação unida. Então, este caso do Rio Grande do Sul, eu quero lamentá-lo, me condoer com o que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão passando, mas ele dá um exemplo de solidariedade que seria muito útil se fosse transportado para atividade política no país. É verdade, quando a vida se mostra frágil se cria uma união. Ali a polarização e a radicalização desapareceu. Desaparece. Muito obrigado, muito sucesso e espero lhe encontrar novamente aqui ou no Brasil. Com prazer, muito obrigado pela entrevista e com perguntas muito adequadas. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Para quem quiser me acompanhar nas redes sociais arroba Bruno Corano, eu sou muito ativo no Instagram. Para você que ainda não segue o canal, agora é a hora. não deixem de dar o like e nos vemos a semana que vem. Obrigado. Obrigado. e aí e aí e aí e aí